E é nesse céu prateado, torcendo aqui para não chover, todo motociclista aqui torce para não chover quando ele estiver pilotando, que a gente vai sentido Olímpia, interior de São Paulo, uma cidade famosa ali por seus parques aquáticos de águas termais, que é um verdadeiro oásis no interior de São Paulo, essa região noroeste que a gente não tem acesso nenhum, pelo menos não acesso fácil a litorais. Beleza? Fique comigo aqui após a vinheta que a gente vai conhecer os maiores parques aquáticos aqui da região. Beleza? Vambora! E é no meio dessa paisagem maravilhosa que a gente começa aqui o nosso vídeo, né? E apesar do céu aqui estar indicando chuva, para mim está maravilhoso, galera, porque não está aquele sol escaldante, tenebroso. Eu saí até um pouco mais tarde hoje de casa, por conta desse tempo nublado. Geralmente eu saio mais cedo para evitar aquele sol das 10, 11, meio-dia, né? Então agora deve ser por volta das 9h30, 9h45 da manhã e está um clima bem confortável aqui na região de Rio Preto. A gente está com a ADV, né? A moto secundária do canal. Ela está sendo mais usada aqui recentemente do que a moto principal, que é a Harley. A famosa boneca que hoje, ela está na concessionária da Harley, passando ali por uma revisão geral. Logo ela volta e logo a gente faz um vídeo ali também indo buscar, fazendo ali mais um rolê na concessionária. E talvez a gente aproveite e faz também um vídeo na cidade de Ribeirão Preto, né? Que é onde fica a concessionária da Harley e lá a gente visita algum dos pontos turísticos da região. Cidade enorme, obviamente, eu vou ser muito sucinto ali, mas em breve a gente vai ter vídeo aqui no canal sobre, tá? E galera, hoje é dia 30 de dezembro de 2023, faltando um dia ali para a véspera. E esse vídeo, ele deve estar saindo aqui no canal no dia 2 do 1. Então aproveito para desejar um feliz ano novo para todo mundo, com muita paz, prosperidade, saúde, sucesso, dinheiro no bolso. E que vocês consigam trazer ali para a rotina de vocês, independente de ela qual seja, grandes ou pequenas viagens. E o importante é que vocês saiam de casa, saiam da rotina, conheçam lugares e pessoas novas. Eu tenho certeza que isso vai enriquecer demais a vida de todo mundo. Beleza? Bom, já falei demais. Vambora que hoje a gente vai conhecer 6 pontos turísticos na região da Vila Olímpia, tá? Da Vila Olímpia, ó. Da região de Olímpia. Eu falei Vila Olímpia porque eu trabalho numa empresa que fica nessa região. Então Vila Olímpia, no centro de São Paulo, acaba sendo também ali um nome, né? Um bairro comum aqui para mim. Beleza? Vambora, pessoal. Eu sei que muitos podem pensar. Poxa, Bruno, que monotonia, cara. Cana de açúcar de um lado, cana de açúcar de outro. Cara, só tem isso. É... Cara, monotonia não é necessariamente algo ruim, né? Monotonia. Monoton. Um único tom, né? Uma única situação, enfim. E a nossa vida, galera, ela é tão acelerada, tão cheia de informações, né? No trabalho, vida social, o quanto a gente quer se apresentar para o mundo, que a gente fica louco, cara. Então, a monotonia, na minha opinião, ela serve como um refúgio, como um oásis no meio dessa loucura, desse mundo conectado, desse mundo acelerado, desse mundo de áudio 2x no WhatsApp, né? Então, é um momento ali que, poxa, seu cérebro desacelera, refaz ali as suas conexões sinápticas. Enfim, posso estar falando groselha aqui, mas pra mim, eu aprendi muito nas minhas reflexões que eu faço comigo mesmo aqui, e nessa monotonia, galera. Agora, no começo, eu vou confessar pra vocês que é bem difícil, tá? Porque a nossa cabeça fica acelerada e fica pensando, poxa, o que eu poderia estar fazendo de diferente se eu estivesse em casa, se eu estivesse ali com um amigo, se eu estivesse com a família, se eu estivesse assistindo uma série na Netflix, no Amazon Prime. Mas, cara, é apenas uma zona de desconforto ali que o seu cérebro identifica, porque você está saindo de uma certa rotina, né? Por mais que seja uma rotina acelerada, é uma rotina. Então, desacelerar pro cérebro também acaba causando um certo desconforto, né? E a gente, fazendo estudos ali da biologia humana, a gente sabe que o cérebro humano, o corpo humano, ele gosta de conforto, né? Então, quando a gente sai da zona de conforto, tanto psicologicamente, tanto reflexivamente, tanto fisicamente, nosso corpo acaba estranhando aquela mudança, mas a gente sabe que isso é benéfico pra nossa saúde, tanto corporal, tanto intelectual e tanto também das pessoas que estão próximas da gente, porque a gente vai motivar as pessoas a buscarem mais saúde, a mais autoconhecimento. Então, essa é a minha opinião sobre monotonia, gosto de vez em quando, e esse é o meu momento de monotonia. Agora, a pergunta é, vocês encontraram a monotonia de vocês? Ou a monotonia... Monotonia... Ei, caramba! E a monotonia de... Ou a monotonia de vocês é ali assistindo série, ficando ali no automático, no áudio 2X, naquela loucura, aquela vida social louca, arrojada? Enfim, não sei, se vocês curtem, se faz bem pra vocês, vamos embora. Mas se não, cara, experimentem, eu tenho certeza que vocês vão gostar demais. Ah, galera, chegamos em Olímpia. A gente chegou aqui por uma entrada que não é tradicional da cidade. O que eu digo? É tradicional não, é a principal da cidade, né? Como eu vim por uma vicinal, então eu entrei por uma entrada secundária, terciária aqui da cidade. Se vocês vierem ali pela principal, pela rodovia que liga São José do Rio Preto até Barretos, vocês vão ver uma entrada totalmente diferente, né? Mas, vambora! Vamos descobrir aqui o que essa cidade nos oferece de atrativos turísticos. Essa é a primeira cidade que eu visito aqui no canal que tem essa pegada, raiz turística, onde as pessoas saem de casa, se organizam ali pra viajar, colocam caçunga, colocam boia, colocam maiô dentro da mala e vêm aqui pra região. Então, primeira vez aqui que eu faço um vídeo nessa pegada, espero que vocês gostem. E primeiro, a gente vai visitar os Termas dos Laranjais. É só a gente ir um pouquinho mais pra frente aqui e a gente já chega lá. Vambora! É, turma! Olimpia tem uma pegada bem turística, né? A parte importante aqui da economia da cidade vem do turismo, né? É uma cidade que tem ali por volta de seus 80, 90 mil habitantes fixos, que, querendo ou não, é uma quantidade de pessoas importante, mas tem todo o climão de interior, toda essa atmosfera, né? Tanto que eu tô passando aqui por umas ruas que não parece que a gente tá numa cidade turística, né? Então, a gente vê casas muito simples, a gente vê ruas estreitas, que parecem ali as cidades que eu visito, que não tem nenhum apelo turístico, né? Então, vambora! Vamos aqui pro nosso primeiro atrativo turístico, que vai ser o Termas dos Laranjais. Mas antes, vamos dar uma olhada ali, parece que eu vi uma igreja, cara, que tem um estilo bem barroco, bem, bem... Não sei se é barroco, não sei se é gótico, mas vamos dar uma olhada. Não sei nem se isso é igreja, cara. Casarão antigo? Olha isso. Deve ser uma igreja, quer dizer, deve ser não, né? É uma igreja, tanto por conta dos vitrais, e tanto por conta ali da cruz, né? Óbvio. Vamos dar uma olhada pra ver o que tem aqui em cima? Eita! Olha essa placa. Cuidado com escorpiões! Agora eu fiquei com medo, hein, cara? Cara, dois bichos que eu não gosto é escorpião e aranha, cara. Cara, aqui eu acho que é o... É não, né? Eu acho que era o estacionamento da igreja, né? Tem os carros ali... Bom, vamos embora, né? Que loucura! Me parece... Muito abandonado, cara. Vamos dar uma olhada aqui. Cara, eu gosto dessa scooter porque ela é muito ágil, cara. Olha isso. O tempo não espera. O tempo vai passando. Interessante. Aqui... É uma avenida... O nome dessa avenida, pessoal, se chama Aurora Forte Neves. É uma das avenidas principais aqui da região. E é aqui que concentram alguns dos bares, restaurantes, né? E todos eles, obviamente, voltados ali para atendimento do público turista, né? Ali nós temos McDonald's, mix picanha, farmácia, que tem um mercado gigantesco também aqui do lado direito, que a gente acabou de passar. Aqui é ou vai ser algum tipo de shopping. Parece que está em construção. Aqui nós temos alguns dos hotéis da região. Olha que legal. Nossa, olha esse mustanguinho. Com certeza não é original. Deve ser uma réplica. Uma réplica de fibra de vidro, né? É, aqui é um resort. Olympia Park Resort. Cara, que movimentado, velho. Eu acho que eu estou ficando velho, porque... Em... Em... Datas turísticas, assim, feriados... É... Cara, eu não curto todo esse movimento, velho. Cara, está lotado, velho. Lotado, lotado, lotado. Vou pegar aqui o ticket. Por favor, aproxigue sua mão do botão. Bem-vindo. Aê. Bom, de acordo com o rapaz aqui, não precisa pagar o estacionamento. Ó, estacionamento gratuito. Mas a gente não vai curtir o parque, né? Aqui a gente está só de curioso. E... Velho. Olha... Quanta gente. Eu estava pesquisando aqui nessa... Na internet, esse parque. Esse parque, ele tem mais de... 300 mil metros quadrados. E ele tem uma capacidade de atender 20 mil pessoas por dia, cara. Por dia. Falando um pouquinho aqui também da... Do custo, né? O ingresso aqui numa data... Bom, eu peguei, eu fiz uma simulação aqui numa... Agora no mês de dezembro, no mês de janeiro, tá? Pode ser que em momentos não tão turísticos seja mais barato. Mas a entrada aqui está 180 reais, a inteira. E a meia está 90 reais. E crianças abaixo de 6 ou 5 anos pagam um pouco menos. Pagam 45, 50 reais. Olha isso. Que legal a entrada. E aqui, galera... É tudo muito bem organizado. Você pega um cartão consumo. Que é um cartão à prova d'água, que você coloca no pescoço, se eu não me engano. E você também pega a chave para armário, né? Porque as pessoas deixam as coisas no carro, mas elas levam também chinelo, toalhas, bolsa. Então, não tem como você alugar um armário aqui dentro do parque. Você pega a chave e guarda as suas coisas dentro do armário. Vai curtir a água, depois volta, enfim. Esse é o quinto maior parque aquático do mundo em número de visitantes. E é o parque aquático número um também em número de visitantes aqui na América Latina. Realmente é impressionante, galera. O parque é enorme, tem uma baita de uma estrutura. Os caras têm mais de 60 atrações, 32 lanchonetes, 300 mil metros quadrados. Agora, com relação ao preço... Cara, 180 reais para você desfrutar de toda essa estrutura. Na minha opinião, dado que hoje a gente tem o nosso dinheiro tão desvalorizado, eu não acho um preço ruim, pessoal. De verdade. O que eu acho ruim, obviamente, são os preços praticados lá dentro, por lanches, por refrigerante, por água. Então, eles acabam ajudando ali no faturamento com toda a parte de infraestrutura, de alimentação lá dentro, né? Mas eu não acho tão ruim, tá? E se a gente pegar e dividir esses 180 reais no ano, dado que esse é um tipo de atração que a gente não vê em todos os meses, né? Poxa, é uma vez por ano e olha lá. Poxa, 50 centavos por dia, cara. Na minha opinião, não acho ruim, tá? Eu acho que é um preço honesto para a estrutura que o parque oferece. Já vim aqui, né? Hoje, obviamente, a gente veio só para visitar ali fachada e fazer ali alguns takes aéreos. Mas já vim com a minha família. A estrutura do parque é muito boa, tudo muito limpo, tudo muito bem organizado, tudo muito seguro. Recomendo de verdade. Pena que é longe, né? Se a gente pegar ali de São Paulo, dá 420 quilômetros, mais ou menos. Saindo aqui de São José do Rio Preto, a gente está falando de 50 quilômetros apenas. Então, claro, depende muito também de onde você está, querendo ou não, sair ali dos grandes centros de São Paulo ou até mesmo do Brasil. É uma baita de uma viagem, né? Mas vale a pena. Recomendo. Poxa, é um parque bem legal. Acho que faz total sentido. Agora, vamos para o Hot Beach. É um parque famoso aqui também na região. Não é tão grande quanto o Termas, mas ele tem uma pegada diferente. Vocês vão ver. Vamos lá. É isso, galera. Esse daqui é o Hot Beach, a entrada do Hot Beach de Olímpia. O preço de entrada aqui no parque, ele é de exatamente R$ 180,00. R$ 179,00. R$ 179,00 ali, um real mais barato do que o Termas dos Laranjais. Ele é um parque que é um terço do tamanho de área, né? De tamanho mesmo ali, comparado com o Termas dos Laranjais. Enquanto o Termas tem 300 mil metros quadrados, esse daqui tem 100 mil. E apesar do preço ser o mesmo, qual que é a diferença dos dois, né? Esse parque, ele tem uma fama de ser um parque mais reservado, mais exclusivo, de quem quer fugir da muvuca, não quer aquela lotação, aquela farofada, aquele bicho grilo, sabe? Então, esse parque aqui, ele é mais, entre aspas, reservado, muito porque ele tem anexo ali no seu complexo um hotel, né? Então, ele não é só um parque aquático, ele é, de fato, um resort com hospedagem. E só para vocês terem uma ideia, pessoal, nessa época do ano, né? Dezembro, janeiro, até finalzinho de janeiro, comecinho de fevereiro, uma diária do hotel que é anexo aqui ao Hot Beach, ele é por volta de R$ 2.000 a R$ 2.700, cara. Uma diária. Loucura, né? É claro que está incluso, não é uma diária por pessoa, né? É uma diária pelo quarto, né? Mas é um valor bem grande, né? E saindo de épocas turísticas ali, ele está por volta de seus R$ 700, R$ 800 a diária. É bem mais barato, mas não deixa de ser caro para a realidade do brasileiro, né? Então, por isso que ele é um parque mais reservado por conta do hotel que é anexo. Mas tudo bem, dá para entrar sem ficar hospedado necessariamente. Mas se for para você não ficar hospedado, as pessoas preferem ir para um lugar que tem mais atrações. E onde tem mais atrações é o Termas dos Laranjais. Então, por isso que lá tem uma concentração muito maior. Um outro exemplo, o estacionamento aqui é pago. O estacionamento do Termas é gratuito, né? Então, querendo ou não, isso vai criando um filtro, vai criando uma peneira para ter um público mais seleto, né? Aqui eu nunca vim ainda. Próxima vez que eu vier para a Olimpia aqui com a família, eu vou querer experimentar esse parque. Não a hospedagem, mas pelo menos ali a estrutura, né? Do parque, das piscinas. E, cara, pelas imagens ali que eu vi na internet, o parque me parece ser muito bem cuidado. Muito bem cuidado, muito bem organizado. A decoração é bem interessante. Beleza? Vamos embora aqui para o próximo destino? Vamos embora! Aqui é o centro de Olimpia, galera. Sindicato Rural, que tem algumas placas turísticas. E aqui me parece ser a pracinha central. Tem uma igreja enorme ali, que não deve ser o santuário principal da cidade. Mas me parece que tem tudo que um turista precisa para passar aqui a sua uma semana na cidade. Cara, e uma coisa legal que eu reparo, é que tudo bem que, querendo ou não, é um julgamento, né? Mas não um julgamento pejorativo, né? Mas dá para ver quem é turista e quem é de fato da cidade, né? Só de ver ali pelo modo que a pessoa anda na rua, olhando as coisas, né? Porque para o turista, é tudo novidade, né? Já para o morador, não. Para o morador, aquilo é natural, né? E turma, e na frente aqui do Hot Beach, a gente tem o Vale dos Dinossauros. Olha isso, cara. Olha que legal. Eu estava dando uma olhada na internet. Esse parque aqui, ele tem 10 mil metros quadrados. O ingresso é 100 reais, inteira, e 50, meia. E o bacana desse parque aqui, é que ele tem 38 bichos, né? 38 dinossauros de espécies diferentes. E são dinossauros animatronics, né? O dinossauro animatronic é aquele que faz uma réplica do dinossauro em tamanho real. De acordo com os fósseis encontrados, enfim. Mas eles são animados, né? Eles são controlados, eles mexem a boquinha, mexem a pata, piscam o olho, respira. Então é bem legal por conta disso. Vamos dar uma olhada no que tem ali. Aqui é só a entrada, galera. Olha que legal. Agora eu fiquei na dúvida se aqui é a entrada ou se aqui é a saída. Vamos dar uma olhada aqui nessa placa. Bom, aqui não tem nada falando que é saída, então... Vamos dar uma olhada aqui de graça. Olha que legal. Banquinho... Cara, imagina que louco, velho. Um bicho desse tamanho de verdade. Surreal, né? Só pra vocês terem uma ideia do que é isso. Enorme, né? Olha aqui o que eu falei pra vocês, pessoal. Mexendo o rabinho, tá vendo? Legal. 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 Bem bacana. Será que pode entrar aqui? Aí, ó... R$100 é inteira, R$50,6. Infantil é R$30,00. Aqui tem uma lojinha de Souvenirs. A criançada fica louca, né, galera? Olha que legal essas canecas Bem legal, né? Vale dos Dinossauros Vale a pena? Galera, sendo bastante honesto Não sei Porque eu não entrei, né? Só pra mostrar aqui essa possibilidade pra vocês Mas aqui a gente tem dois pontos importantes a considerar Primeiro É um passeio que dificilmente vai vir só adulto Né? Você vai vir junto com uma criança Com pelo menos uma criança, né? Então você vai pagar A entrada do adulto Mais a entrada da criança, né? Dois adultos Três adultos Uma, duas crianças Enfim O ingresso tá cem reais Cinquenta, meia Crianças acima de seis anos E trinta reais Acima, abaixo de seis anos, né? Cara, eu acho caro Então esse é o primeiro ponto Até porque tem uma baita de uma loja de souvenirs ali no início Na entrada E que estrategicamente também tá na saída Então, obviamente As crianças vão querer alguma coisa E a gente acaba comprando, né? A gente já tá num clima, né? Numa pegada turística de conhecer A gente tende a levar alguma coisinha pra casa, né? Então esse é o primeiro ponto Acho caro Mas também é um passeio, pessoal Que vocês vão vir Uma vez na vida só Né? Quando vocês estiverem aqui em Olímpia E por mais que vocês venham outras vezes Dificilmente vocês vão querer Ah, vamos de novo no museu do dinossauro Na terra dos dinossauros Muito difícil, galera Então, por esse lado Vale a pena Porque é uma experiência única Né? E vocês, além de terem uma experiência diferente É... É algo que só vai acontecer uma vez na vida Dificilmente vocês vão vir uma vez só Né? Então, acho que vai muito de cada pessoa Tá? Eu não posso dizer com certeza se vale ou não Ou vale ou não a pena Mas, sim É caro E sim É uma experiência única Então, equilibrem aí E vê se faz sentido Quando vocês vierem Aqui pra região Beleza? Agora a gente vai lá pro museu de cera Dreamland Terra dos sonhos Vamos ver o que tem de legal lá? Vambora É isso, galera Chegamos no Dreamland Museu de cera Cara, confesso Que eu não lembro Qual que é o valor de entrada Aqui nesse museu Então, se for um valor Barato Talvez a gente até entre Vamos ver Bom, é isso, turma Eu entrei lá dentro Tava cheio de gente E eu acabei não Não gravando lá dentro Né? Mas, cara Descobri uma coisa bem legal aqui Que eu não encontrei na internet Sobre esse museu A entrada Também é R$100 Para adulto Tá? É R$50 Para criança E R$30 Para crianças Abaixo de 6 anos E aquela atração Que a gente acabou de ir Que é o Vale dos Dinossauros É do mesmo dono Então, se você compra Para as duas Você paga R$130 Ou R$140 O adulto Para entrar nos dois lugares E as crianças Acabam pagando o mesmo preço Para cada uma delas Né? E uma coisa legal é Eu estava conversando com a moça Né? Para conversar Para entender O que tem lá dentro Enfim E eu falei que eu sou de Rio Preto E para moradores De São José do Rio Preto Tem um desconto Então, se você vir E mostrar um comprovante Que você mora em São José do Rio Preto Você tem um desconto E você paga R$20 Apenas R$25 Por pessoa Então, R$25 O adulto R$25 A criança R$25 A meia Enfim E acaba valendo Muito mais a pena, tá? Então, cara Bacana Próxima vez que eu vir aqui Com a família Eu vou trazer eles aqui E trazer um comprovante Também de residência Lá dentro tem Estátuas de Estátuas de cera Elvis Presley Mermin Morrow Homem-Aranha Steve Jobs Enfim Algumas celebridades Tem mais de 30 figuras 38 figuras Enfim E, cara Vale a pena Pelo preço R$25 Para quem é aqui da região Maravilhoso, cara Eu até pensei em entrar agora Mas eu falei Ah, não Quero ter essa experiência No futuro com a minha família Então, eu optei por não entrar Né? Uma pena Porque eu não vou mostrar para vocês Agora nesse vídeo Mas, futuramente Aí, com certeza Vou fazer um videozinho Para a gente Beleza? Vamos embora Para a próxima atração É isso Pessoal Aqui é o Museu do Sorvete Aqui é um local que eles cobram a entrada É uma entrada de R$20 E a pegada desse Museu do Sorvete É para você Instagramar Ou seja, tem vários ambientes legais lá dentro Tudo muito colorido Tudo muito lúdico Então, é para entrar lá Tirar foto Para postar no Instagram E para falar que você veio Em um determinado ponto turístico Aqui de Olímpia Então, é basicamente isso Falam que esses sorvetes Bambi aqui São muito bons Nunca tomei Mas, todos os reviews ali Que eu vi Falando desse sorvete aqui É só elogios E parece que os sorvetes aqui Também são bem caros Então, uma coisa que todo mundo comenta Sobre esse ponto turístico É Além da gente comprar o sorvete Porque, poxa A gente vem no lugar Super bacana para tirar foto E a gente não vai comprar um sorvete Então, além de comprar o sorvete Que é muito caro Eles ainda cobram a entrada de R$20 Então, é um negócio meio louco Será que não fosse mais justo Cobrar só o sorvete E, obviamente, todo o atrativo ali De fotos Toda a parte turística Seria para atrair cliente E não o contrário Usar o fato Do De cobrar a entrada Para você poder tirar foto Ainda mais pagar o sorvete Enfim Eu acho que isso acaba filtrando um pouco As pessoas que podem Podem conhecer aqui a região Mas, legal Mais um ponto aqui Para conhecer Que não é muito trivial Mas, é um ponto legal Que eu queria mostrar aqui Para vocês Beleza? Vamos para mais um? Vamos embora E aqui, galera É um ponto turístico Que parece que é bem bacana também Que se chama Pit Stop da Neve Aqui, eles dizem que é um refúgio Para você fugir do calorão E dessa pegada mais Calor Água Enfim Então, lá dentro Eles têm toda uma estrutura Que mantém uma neve De verdade Entre aspas Não é neve feita Por componente químico De fato É gelo Mas não é natural É gelo Mas não é a neve Que cai ali do céu E lá dentro Tem algumas atrações De esqui Para tirar foto Enfim É uma É uma É uma atividade aqui Mais para criança mesmo Para quem vem aqui Para a região Sou adulto Bobeira Não faz sentido Vim conhecer Agora Para quem vem com criança Cara Maravilhoso É um passeio super lúdico ali Que Acredito que vale bastante a pena Não sei o preço Né A entrada O cachê aqui Para entrar Dentro dessa atração Mas eu vou colocar aqui No vídeo para vocês Beleza? É isso Vambora E aqui galera É um Food Park Cara Eu gosto muito Desses lugares Porque Eles são bem Movimentados Tem uma galera Bem legal Que frequenta Esses lugares E Tem várias opções Tem hambúrguer Tem pizza Tem pastel Tem comida japonesa Tem comida mexicana Tem costela Cara Tem bastante coisa Aqui me parece Ser um ambiente Bem novo Né Está tudo muito bem Cuidado Tudo muito bem Conservado É uma opção Bacana também Para quem Quer vir conhecer Olimpia E não ir Naqueles restaurantes Tradicionais Vem aqui Para o Food Park Escolhe na hora Ali Dá uma passeada Come um pouquinho De um pouco Um pouquinho De outro lugar Enfim E assim Acaba tendo Uma experiência Bacana também Olimpia Food Park E agora Vou calibrar O pneu Aqui Que eu estou Sentindo O pneu Traseiro Muito baixo Eu preciso Ver onde Que calibra É aqui Bom galera Com relação A calibragem Como que eu faço Eu coloco 40 40 libras 40 psi No pneu Traseiro E eu coloco 35 no pneu Dianteiro Por que 35 no pneu Dianteiro Porque Em tese É o pneu Que precisa De mais aderência Em curvas Em freadas Enfim Então Uma pressão Menor Tu acaba tendo Mais superfície De contato Do pneu Com asfalto E acaba tendo Mais segurança Com relação a isso Cara A ADV É muito ruim Para calibrar Porque o pino Delas Não fica para o lado Ele fica aqui E normalmente O O caninho Não entra Cara É muito ruim Galera Eu sei que não é o ideal Calibrar pneu Com pneu quente Mas cara Não tem opção Velho Calibrei com pneu quente Mesmo E lá em Rio Preto Eu Lá em Rio Preto Tem um posto De gasolina Perto de casa Aí eu dou uma Calibrada lá Quando o pneu Estiver mais frio Que é só Para quebrar um galho Mesmo É isso Turma Olímpia O verdadeiro Oasis Do interiorano Do estado De São Paulo Esse é o nosso Litoral Galera A praia mais próxima Daqui Fica mais ou menos Uns 500 quilômetros Então Aqui é um baita De um polo turístico Muito potencial Eu acredito que Falta um pouco mais De infraestrutura Aqui para a cidade Mas me parece Que ela está crescendo Bastante Está no momento Ali de enfervescência Logo logo Também vai inaugurar O aeroporto Que vai atender E vai servir Aqui a região Então vai facilitar Bastante O turismo E o transporte Aqui para essas áreas E é isso Galera Cidade é muito mais Do que eu mostrei Aqui para vocês Hoje não foi um rolê Para turistar Hoje foi um rolê Só para mostrar Para vocês O que essa cidade Apresenta De atrativos Alguns dos atrativos Para vocês conhecerem Só vindo para cá Mesmo Entrando nas atrações Curtindo o parque aquático Se hospedando Comendo nos restaurantes Aí sim Vocês vão conseguir ter Uma opinião bem legal Da cidade Beleza? Ademais Queria desejar Um excelente 2024 Para todo mundo Que ficou comigo Aqui até o final Não se esqueçam De se inscrever Aqui no canal De curtir E também Considerar ali Uma possível inscrição No clube de membros Para poder ajudar Financeiramente O criador de conteúdo A trazer cada vez mais Conteúdos aqui Para vocês Tá bom? Um grande abraço Para todos Fiquem com Deus Fiquem com muita saúde Muita paz E muita prosperidade Nesse ano Que se inicia Valeu Um abraço Muita paz Muita paz Muita paz Muita paz Muita paz Muita paz Muita paz